Deputado Eduardo Bolsonaro, vamos falar primeiro sobre a sua visita aqui em Balneário Camboriú, o grande intuito, tudo bem? A Rádio Menina de Balneário Camboriú. Satisfação falar com a Rádio Menina e que acabou me dizer aqui também que o Jorge Seif já foi aí, quem sabe um dia eu também tenha essa honra. Agindo aqui em Balneário Camboriú, eu tive alguns convites, né? Pessoal do setor do empresariado, outros de clube de tiro e a gente vê aqui se aproximar da população. Legal. E neste momento em que a gente vive aqui em Santa Catarina, um momento bastante difícil, deputado, qual que é a grande realidade, até porque as vacinas estão chegando, aos poucos estão chegando e o país vive num momento de difícil. Qual a sua opinião em relações? Lamentavelmente a pandemia já foi politizada, né? A depender daquilo que o Jair Bolsonaro fale, governadores, opositores ou com pretensões presidenciais para 2022 tomam medidas justamente em sentido contrário. O presidente Jair Bolsonaro vem demonstrando a sua boa vontade, reduzindo os tributos para mais de 500 itens, boa parte deles de combate ao Covid, tem colocado a menor, por exemplo, as tarifas que incidem sobre o óleo diesel, o gás de cozinha também zerou, enquanto que por outro lado, por exemplo, em São Paulo, o governador João Doria tem aumentado diversos tributos. A população não aguenta mais ter que pagar ainda mais tributos, sendo forçada a ficar em casa com lockdown. E justamente as pessoas que pedem para você ficar em casa ou, às vezes, te obrigam a ficar em casa, não dão exemplo. Como, por exemplo, o governador de São Paulo, que estava recentemente em Miami, logo no momento em que ele decretava lockdown. Então a população, a paciência tem limite e eu apoio, por exemplo, hoje, o protesto dos caminhoneiros em São Paulo e todos aqueles que se rebelam contra essas medidas ditatoriais. Trabalho não é crime. Aqui em Santa Catarina nós já tivemos protestos justamente porque os comerciantes, eles querem ir trabalhar. Eles precisam e o trabalhador é essencial trabalhar para ter o seu dinheiro e para ter o seu sustento. Com certeza, né? Lamentavelmente, no início da pandemia, algumas pessoas vão lembrar, quase um ano atrás, uma decisão do STF impediu o presidente Jair Bolsonaro de tomar qualquer decisão sobre lockdowns e quarentenas, que isso daí ficaria a cargo de governadores e prefeitos. Numa fotografia geral, Santa Catarina não está mal comparado com outros estados. Mas, nessa mesma decisão, o que o STF disse? Ele disse que prevaleceria a decisão do prefeito ou do governador que fosse mais restritiva com relação à pandemia. Então, por exemplo, se o governador abrir o comércio, mas o prefeito de uma cidade fechar, aquela cidade deverá seguir essa determinação do prefeito. Isso é lamentável, né? A gente tem visto aí o uso político dessa máquina e eu acredito que não há mais espaço para lockdown, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque não se comprovou eficiente e eu não vejo nenhum infectologista dizendo, com estudos científicos, que o lockdown funciona. Isso daí virou artefato político. A mudança na presidência do Senado e da Câmara vai agilizar as pautas agora que o presidente Bolsonaro tanto pedia? Com certeza, né? Tanto no Senado com o senador Rodrigo Pacheco, quanto na Câmara com o Arthur Lira, você tem áreas melhores, você vê ali uma boa vontade. Tanto que foram vários encontros nesse início de ano e todos eles falando a mesma linguagem, que é a compra de vacinas, medidas para socorrer à saúde e, por outro lado, a geração de empregos. Porque sem dinheiro no bolso você piora a sua alimentação, você piora o seu estado mental e isso daí você fica mais vulnerável a doenças como a própria Covid. Então a gente tem esperança de que agora as reformas saiam do papel, privatizações como a do Eletrobras, Correio e o Brasil siga o caminho que foi escolhido em 2018. Deixo aqui o nosso abraço da Rádio Menina de Balneário Camboriú para o senhor. O convite também, assim como o Jorge Seifel esteve presencial nos estúdios. A hora que der, a gente sabe que é bastante complicado, mas fique à vontade para falar para os ouvintes e também para as nossas redes sociais aqui da Rádio Menina de Balneário. Eu que agradeço, sempre bom estar em Santa Catarina, um dos estados que mais votou em Jair Bolsonaro em 2018 e continua apoiando. Um dos estados que também mais votou no não no referendo de 2005. E eu agradeço a minha amiga, a deputada estadual Ana Campagnolo, por ter feito esse convite para eu estar aqui hoje também. Tchau, tchau.